A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, por que chama Minuto com Deus? Se a sua mensagem tem hoje mais de 10 minutos. A ideia de minuto, de uma conversa, de um tempo, é quando você pergunta para alguém o seguinte, você tem um minuto? Ou seja, você pode me ouvir? Você pode me dar um pouquinho da sua atenção? Não é um minuto propriamente dito, porque quando uma pessoa quer conversar com você, quando ela quer a sua atenção, certamente essa conversa vai durar mais de um minuto. Então, eu estou falando isso porque algumas pessoas me perguntaram, por que que chama-se Minuto com Deus? Porque são breves momentos em que nós paramos para refletir na Palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco através das Escrituras, através do Espírito Santo e também para orar a Ele, para apresentar diante dEle as nossas petições, o nosso clamor. Amém? Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre sermos dependentes de Deus. Eu quero falar sobre dependência de Deus. A gente fala bastante sobre isso, no meio cristão, no meio evangélico principalmente, sobre sermos dependentes de Deus. E eu queria, junto com você, aprender um pouco mais sobre isso. Antes de continuar, eu queria pedir que você desse o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que nos ajuda a alcançar mais pessoas com a Palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. E eu convido você a acompanhar todos os dias as nossas mensagens aqui. O Minuto com Deus é postado às 5 da manhã e também às 18 horas. Então, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. E se além disso, além dessas ações que não custam nada, você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? Escreva aqui nos comentários. Senhor, eu dependo de ti. E em seguida, você pode colocar o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós vamos orar juntos por todos os pedidos que forem mencionados aqui. Nós temos que entender que nós não fazemos nada sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Tudo o que nós fazemos, se nós temos alguma habilidade, alguma eloquência, algum raciocínio, tudo isso nos foi dado por Deus. Então, nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Criador. Ele é quem nos deu todas as coisas. Você que está me ouvindo, você pode pensar assim, Ah, pastor, as coisas que eu adquiri foi por causa do meu trabalho. Ok. Mas quem deu a você saúde para que você trabalhasse? Quem concedeu a você a visão, a voz, as suas mãos, o seu corpo, a sua inteligência? Tudo isso vem de Deus. Então, nós somos dependentes de Deus. Precisamos apenas reconhecer isso. Como somos dependentes do Senhor, temos que acreditar a Ele as nossas vitórias, nossas conquistas, nossos triunfos. Muitas vezes, na dor, nós costumamos clamar a Deus. Não é verdade? Quando passamos por momentos difíceis, nós clamamos a Deus. Nós buscamos a face de Deus. Mas quando estamos em um tempo favorável, quando estamos vivendo um tempo de vitórias, nem todos reconhecem a dependência que tem de Deus. Quando as coisas vão bem para nós, muitas vezes, nós subimos no degrau, no patamar da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa arrogância. E achamos que tudo o que estamos conquistando é por mérito nosso. Mas a verdade é que nós não somos nada sem Ele. E é para Ele que devemos direcionar todo louvor, toda honra e toda glória. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 5 ao verso 8. São palavras de Jesus. Ele diz assim, Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Somos dependentes de Deus e devemos reconhecer essa dependência. Não há independência quando falamos dos milagres que alcançamos, das conquistas, das vitórias que celebramos. Se damos frutos, se colhemos bons frutos, é porque o Senhor plantou em mim e em você a palavra dEle. Deus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E enquanto estivermos unidos a Ele, nós iremos produzir frutos, porque Ele é quem cuida de nós e Ele é quem providencia a nossa colheita. Amém? Você recebe aí essa palavra em nome de Jesus? Escreva então aqui nos comentários, eu sou dependente de Deus. isso é uma escolha, irmãos. Você precisa escolher, reconhecer essa dependência do Senhor. Assumir que você precisa de Deus é um dos passos, talvez o primeiro passo para que você alcance o seu milagre, para que você receba a bênção que você tem buscado. é reconhecer que todas as coisas vêm do Pai das luzes. Tudo de bom que recebemos vem de Deus. Deus não desampara os seus filhos. Deus nos dá a provisão para o nosso dia. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Ele é quem nos dá saúde. Ele é quem abre as portas de emprego para nós. Ele é quem nos dá a capacidade de raciocinar. É interessante que enquanto eu estou falando isso aqui para você, algumas coisas estão anotadas aqui, você deve ter percebido, mas à medida em que eu vou falando, outras frases vão sendo elaboradas na minha mente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Isso mostra que Deus está operando na nossa vida o tempo todo. Por isso, escolha abrigar-se sob as asas do Pai. E você nunca mais vai precisar contar com a sorte, com o acaso, porque Deus sabe exatamente o que é melhor para a sua vida. Eu quero ainda mencionar um texto que está em Salmos 127, Salmos 127, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Se o eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que ele gosta de dar descanso a quem ele ama? o nosso trabalho, toda a nossa produtividade, longe de Deus, é em vão. Em vão se torna tudo aquilo que nós construímos, toda a tarefa que realizamos, tudo aquilo onde colocamos a nossa energia, sem antes confiar no Senhor. se planejamos algo e vamos ao encontro desse objetivo, mas sem contar com Deus, esse plano, esse propósito não vai prosperar. Precisamos ser completamente dependentes do Senhor e das suas obras. Precisamos acreditar e ter fé de que ele quer o melhor para nós e ele sabe o que é melhor para nós. eu quero que você receba uma palavra em nome de Jesus, você que está me ouvindo, você que foi alcançado por essa mensagem, eu quero que você entenda que você não está aqui por acaso, não foi por acaso que essa mensagem chegou no seu celular, é porque alguém que te ama muito enviou para você, não foi por acaso que essa mensagem passou aqui na barra de rolagem do seu Youtube, é porque o Espírito Santo queria falar isso com você, Deus não desampara os seus filhos, Deus não desampara os seus filhos, você está se sentindo abandonado, você está se sentindo sozinho, você tem tido a impressão de que tem lutado sozinho contra todos esses desafios que estão diante de você, olha, se existe força em você para encarar esses problemas, essas dificuldades, se você se levantou da cama hoje, é porque você não está desamparado, você não está abandonado, Deus está contigo, Ele olha para você com olhos de amor, de graça, de compaixão, e Ele sabe a sua estrutura, Ele conhece a sua estrutura física, espiritual e emocional e Ele sabe o que você tem passado, amém? Seja dependente de Deus, reconheça que não é nada sem Ele e os seus milagres, os milagres certos vão começar a chegar na sua vida, aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado de Deus vai começar a acontecer, eu quero profetizar sobre a sua vida, que haverá dias favoráveis em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você, Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa, tão poderosa, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti, reconhecemos que não seríamos nada sem a Tua presença em nossa vida, obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos revelou a Tua palavra, nos sustentou e tem cuidado de nós e da nossa família até os dias de hoje, eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, dessa irmã e desse irmão que estão ouvindo essa mensagem, abençoe essa família Pai, eu coloco diante do Senhor os planos, as metas, os objetivos e os sonhos de todos aqueles que abertamente se declaram dependentes de Ti e que sabem que sem o Senhor não são nada, te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, te agradecemos pela sabedoria transmitida por nós através do Teu Espírito Santo pelo conhecimento das Escrituras que o Senhor continue nos acolhendo e nos abraçando com os Teus braços de amor nós depositamos em Tuas mãos a nossa vida o nosso coração toda a obra das nossas mãos e que o Senhor segundo a Tua vontade possa cumprir o Teu querer em nós possa realizar os Teus sonhos através da nossa vida queremos ser um instrumento de cura de milagre na vida de outras pessoas assim como o Senhor nos curou e operou um milagre em nós é por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus Amém compartilhe essa mensagem ela pode transformar de verdade a vida de alguém não saia sem dar o like no vídeo se inscreva no canal e acompanhe diariamente as nossas postagens às 5 da manhã e às 18 horas Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus Amém